Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 37, verso 7 Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram Presta atenção, Gênesis 37 Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele Capítulo 42, verso 6 José era o governador do Egito E era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra Por isso, quando os seus irmãos Ou quando os irmãos de José chegaram Curvaram-se diante dele com o rosto em terra José era governador do Egito E era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra Por isso, quando os irmãos de José chegaram Curvaram-se diante dele com o rosto em terra Feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Continua falando conosco E usa-me, ó Deus, como um canal de bênção Em nome de Jesus Você pode dizer amém? Amém Eu preciso falar com você Da história de um dos homens Mais constantes Que eu vejo na Bíblia Um dos homens mais seguros de si Bem posicionados E a história de José é uma história inspiradora Porque mostra Como alguém deve se posicionar Para que se cumpra na sua vida Aquilo que Deus disse que se cumpriria Quando nós vemos Deus prometer Algumas coisas Nós achamos que a promessa por si só É poderosa para cumprir-se Isso não é verdade Isso só vai acontecer em casos Foras da regra Onde a soberania de Deus Ela vai precisar Se estabelecer Por exemplo Jesus foi categórico ao dizer De todos aqueles que foram entregues a mim Apenas um se perdeu E ele só se perdeu Porque já havia sido predito Que um se perderia Aí é soberania Aí não tem jeito Um se perderia Deus só não disse quem era Mas todas as outras vezes Nós vemos pessoas Com promessas Que as vezes Não vivem a promessa Ou não vivem no modelo Cuja qual ela foi estabelecida Ou seja Deus te prometeu Está prometido Está Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Mas a sua posição Precisa Condizer com a promessa Que você recebeu Para mim Não faz sentido Um Deus Que levanta um cara Para ser forte Para libertar o povo Certo Da mão dos seus inimigos Com o propósito De humilhá-lo com cegueira De humilhá-lo com escravidão Não faz sentido Não faz sentido Para mim a história de sanção Ela não era essa Não Para mim o que Deus havia escrito Sobre sanção é Sanção será um cara forte Obediente E vai livrar o povo Da mão do inimigo Essa era a promessa Mas Sanção Cometeu alguns erros Conscientes Porque ele cometia o erro E não mencionava A seus pais O que indica Que ele sabia O que estava fazendo Mas Sonegava informações E aí então Ele cumpriu o propósito Cumpriu Mais cego Escravo Girando O moinho Que fique claro Quando nós olhamos A história do povo No Egito A história de José Ou de Moisés Me parece também Que não continha Dez pragas A história original Lembra quando Alguém vai conversar Com Jesus Lá No novo testamento E pergunta Sobre divórcio E Jesus disse assim Mas não foi assim Dez De o princípio Não era desse jeito Alguém mudou Me parece que a história Da libertação Era Moisés Ou José Se torna governador E leva o povo E eu então Preparo um faraó Para tirar o povo Quando Moisés Mata o egípcio E aborta a missão Deus corrige a rota Refaz o plano Que era libertar o povo Esse era o plano E o plano Vai se cumprir De um Moisés Que vai sofrer No deserto Que vai passar Por uma série De adversidades Que não Era necessário Segundo o plano Original Muitas pessoas Injustas Mas a maioria Estão colhendo Aquilo que plantou Essa é a grande verdade E aí Quando a dor Vem Se você parar Para observar Na maioria das vezes Você enxerga Um culpado E ele não é Deus É exatamente Você Nós mesmos A nossa ação Presta atenção Na história Desse cara Porque Quase 20 anos Antes Ele escuta Deus falar Com ele Através de sonhos Um dia Você vai estar Em pé E todos Os seus irmãos Vão estar Corvado Diante de você Essa foi a promessa Vindo através De uma Ou de um sonho No capítulo 42 Quase 20 anos Depois José se vê parado Como governante Do Egito E os seus irmãos Dobrando os seus joelhos Diante dele Ali Se cumpria A promessa Do capítulo 37 Acontece No 42 Mas o que José Teve que fazer Para viver isso É isso Que eu quero ver Com você Porque provavelmente Você já deve ter recebido Inúmeras promessas Inúmeros lugares Que você passou De gente Que não te conhecia Que não sabia Quem você era Que não conhecia Sua história Te deu uma palavra Profética Para o futuro E você Preso a essa palavra Ou não Você olha Para o seu futuro E diz Cara Não se cumpriu nada Nada aconteceu Então dá uma olhadinha Aqui Na história dele Eu vou contar rapidinho São 22 minutos Que eu tenho E eu não vou passar Do horário Primeiro vamos olhar O pano de fundo Dessa história Raquel Raquel é uma mulher Que tem um sonho De ter filho Porque não tem Você não precisa Sonhar com aquilo Que você pode realizar Com facilidade Bila Zilpa As concubinas E Leia Elas conseguem gerar Com muita facilidade Das quatro mulheres De Jacó Duas esposas E duas concubinas Três Com muita facilidade Tem filhos Uma só Não tem Quem é? Raquel O que que Raquel sonha? Em ter filhos Para ela é algo Dificílimo Impossível Lia Ou Leia Nunca sonhou Em ter filhos Não Bila Nunca sonhou Em ter filhos Zilpa Nunca sonhou Em ter filhos Elas simplesmente tinham Elas se deitavam Com Jacó E tinham o filho E A Raquel Se deitava E não tinha E as outras Deitam e tem E ela deita Não tem Aquilo começou A gerar Em Raquel O desejo Cada vez mais forte De ser mãe Ela sonhava Com aquilo Aliás Ela perdeu A vida Num parto De tanto Que queria ser mãe O que não era Nenhuma novidade Uma das coisas Que mais matava Mulheres No mundo antigo Era o processo Do parto Ela sabia Que a vida Estava em risco Quem sabe Inclusive Ela não gerava Exatamente Porque Deus Amava Mas o sonho Dela Era aquele E de tanto Ela Lutar Pelo seu sonho Porque sonho É isso Sonho envolve Luta Dedicação Afinco Empenho Trabalho De tanto De tanto Eu acredito Até que Ela se deitava Com o marido Nem para ter prazer Mas ela se deitava Pensando Oh meu Deus Um filho Um filho Um filho Um filho Até que Ela teve Engravidou Do José E eu acredito Que José É o único filho De Jacó Que sonha Exatamente Porque a mãe dele Sonhava Provavelmente A mãe dele Dizia Meu filho Você é Fruto do meu Eu lutei muito Porque tudo aquilo Que nós lutamos muito Nós temos orgulho De dizer É ou não é verdade Eu lutei muito Para ter minha casa Eu lutei muito Para me formar Eu lutei muito Para me casar Eu lutei muito Para formar meus filhos Eu lutei muito Muito Agora tudo Que não tem luta nenhuma Você nem fala direito Porque é fácil E me parece Que esse menino Cresceu Ouvindo Falar de sonhos Sonhos Sonha meu filho Sonha grande Meu filho Sonha grande Você pode sonhar Vamos lá Meu filho Sonha Sonha Zilpa nunca disse isso Nem Bila Nem Leia Mas José Ouvia isso De sua mãe Com certeza Ele começa então A sonhar em ser grande Aliás Seus irmãos O invejavam Simplesmente Porque ele Sonhava Tem gente Tem gente Tem gente que se incomoda Só de você pensar Em ser grande Só em você pensar Em conquistar Você nem alcançou ainda E tem gente Que já não gosta Da sua vontade de ser Porque fica com medo De você Conseguir Você já notou isso? Quando você fala Eu vou fazer uma reforma Na minha casa Você não tem grana O que é isso? Um sonho Você pode notar Que tem gente Que já não gosta Porque não consegue Fazer nada dele E José começa a sonhar Mas o sonho dele É muito esquisito Porque ele sonha Que os irmãos Vão se curvar E os irmãos Não iam muito Com a cara dele não Essa é a grande verdade A primeira coisa Nessa vida Que eu quero te impulsionar Hoje É passar a andar Com quem É sonhador Porque todas as vezes Que você anda Com gente que sonha A pessoa começa A contar o sonho E te empurrar Para frente também E você Sonha com o que? Ah, não sonha com nada não Pô cara Tem que sonhar Com alguma coisa Fala aí uma coisa Que você deseja muito Mas que é impossível Ah, eu desejo Com uma bicicleta Ó, maluco Isso aí não precisa de sonho Isso aí você precisa De trabalho Como um bico Entendeu? Trabalho Que você arruma Uma bicicletinha Compra primeiro Uma usada Depois você pula Para uma nova Uma bicicleta zero Ah, pastor Mas eu tenho vontade De andar em uma Mercedes Aí é sonho E sonho bom Louvado seja Deus Quem aqui gostaria De andar em uma Mercedes Daquelas zerinhas assim Isso Tem gente que nem levantou a mão Isso aí Porque provavelmente Deve ser um Lamborghini Uma Ferrari Um Porsche Mercedes é pouco Certo? Mas preste atenção Anda com sonhador Com quem sonha Sonha Às vezes eu estou Numa roda com amigos Nós começamos a falar O que vamos fazer na igreja Aí você fala um negócio Você vê o olho do outro Brilhar Porque ele já quer Que você termina de falar Para ele falar do sonho dele Entendeu? Se você contar Por exemplo Está esperando um homem Bonito Inteligente Rico Para uma mulher Que não sonha Ela vai falar Você é louca garota Esse homem não existe E se existir Já está Casado Agora conta para uma mulher Sonhadora Ah, eu quero um homem Louro Alto Dos olhos Azul Assim Rico Hum Hum E você pode olhar Na cara da sonhadora Que ela fica assim Ó O que que é isso? É vontade de falar Do seu Você termina de falar Não quero louro Não quero moreno 1,83 Não quero nem 84 Já falei Hum Certo? Que era sim 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 Agora conta seu sonho Fica andando com quem não sonha Só anda com cabeça de bagre Está lá Ele começa a sonhar Só que ele sonha muito Alto E o texto diz Que os irmãos dele Têm um comportamento muito Ruim Você quer realizar seus sonhos? Aprenda uma coisa Sempre vai ter perto de você Gente com comportamento ruim Onde? Em tudo quanto é lugar Na igreja tem gente Com comportamento ruim? Tem? Pois é, tem Na sua família tem gente Com comportamento ruim? Tem? No seu trabalho tem gente Com comportamento ruim? Sangue de Jesus tem poder Na sua universidade Na sua escola tem gente Com comportamento ruim? No seu ciclo de amizade Tem gente Com comportamento ruim? E aí? Como é que você faz? O texto diz Que José está vivendo Num ambiente Onde o comportamento É mal Mas ele se mantém Fim Porque ele não é todo mundo Ele sabe quem ele é Então sempre vai ter gente Perto de nós Para nos dar um exemplo Negativo Mas é você que diz Se vai Ou não vai seguir O José está lá Os irmãos dele estão vacilando E o José está lá Pô, mas todo mundo está fazendo Mas eu não sou todo mundo Mas todo mundo está Mas eu não sou todo mundo Porque eu não faço Que todo mundo Não faço Aí começa a acontecer Um problema Por quê? Quando você se comporta Diferente de todo mundo Ou todo mundo Sai da sua vida Ou você sai da vida De todo mundo Porque não cabe mais Fica um negócio assim Desconectado O ambiente não é mais Para você Ninguém te chama mais Para o churrasco Ninguém te chama mais Para a festinha Porque agora Tu não bebe Tu não fala palavrão Tu não faz fofoca Tu anda Vestidinha Entendeu? Tu não gasta mais dinheiro Ou seja Agora não cabe mais Porque são dois mundos Sim ou não? E aí A vida Olha só Os irmãos de José Não gostam do Zé Por quê? Porque o Zé É diferente E todas as vezes Que você é diferente Você fica Feio Cirne É a história do patinho Lembra do patinho? Quá, quá O patinho Feio Ele era pato Sim ou não? Sim ou não? Bom gente Vocês não conhecem nem Fábula infantil Se eu cantasse agora aqui Levanta E vai de ladinho Todo mundo canta Mas Mas o patinho Tu não sabe? A pata Teve uns patos Dentre os patos Tem um pato Diferente O pato Não parece Com os outros E quando um pato Não parece Com os outros patos Ele é o quê? Feio Porque no trabalho Se você não for igual A todo mundo E fazer o que Todo mundo faz Você fica Feio Entendeu? Faça o que Todo mundo está fazendo Pense o que Todo mundo está pensando Isso Compre batom Pinotiza Essa é Só Só os fossilizados Riram Os mais novos Sabem nem o que Eu estou falando Você entende? Para para pensar Todas as vezes Todas as vezes Você muda de postura Você fica Feio Você fica Fedido Ninguém quer mais Ficar perto de O que é a vida? Tirando de perto de você Quem não cabe No seu presente Porque Deus quer te levar Para lugares Que pessoas Que estão hoje Não cabem Na sua vida Deus quer te levar Para viver Determinadas coisas Que costumes Hábitos Lugares Não cabem mais Na sua vida Não interessa Se é certo Ou se é errado Os outros podem ir Você não pode Acabou Por quê? Porque não pode Não cabe na sua vida Os irmãos falaram assim Nós não aguentamos Mais Os é Esse sonhadorzinho Sonha com sal Com luazinha Com estrelinha Com molinho E nós não sonha com nada Então o que é que nós vamos fazer? Tirar esse cara de perto da gente Ninguém quer mais se relar Ah pastor Ninguém mais Quer falar comigo Meus amigos Fui tudo Embora Pois é querido É Deus removendo gente Para levar você Para o lugar Que Ele quer que você esteja Acabou Para de chorar Por gente que não cabe No seu futuro Amanhã Deus pode trazer de volta Porque quando Deus Quer mudar a vida Das pessoas Lembra? Abraão Faz o quê? Sai da sua terra E da sua Valentela Rutinha Sai do território De Moab H Saia do Egito Entendeu? Você Saia desse estilo De vida Eu vou levar você Eu vou levar você Para onde as coisas Estão acontecendo Onde elas estão acontecendo? Ele vai ser governador Pois sonha com sol e lua E ainda tem estrela Que indica direção Porque nessa vida Para você vencer Você precisa de governo E direção Os irmãos de José Vão vendê-lo Gente Essa é uma das estratégias Mais poderosas do diabo Fazer os irmãos de José Vender o José Por quê? Porque aí corre o risco Ele fica magoado Ressentido Porque o que mais paralisa Pessoas é o quê? Parente Gente de casa Que te machucou Que te feriu Que abusou de você Que fez uma fofoca Nossa Você fica tão sentido Com isso Está assim de gente Sabe qual é um dos maiores Problemas hoje Comportamentais na igreja? Paternidade Sim Ausência Ou a presença De alguns pais Tóxicos É o que mais deforma A pessoa Parente 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 Os irmãos de José Venderam José Perguntinha básica José queria ir para o Egito Sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi? Ele foi? Foi Vocês estão melhor Que o primeiro grupo Quando eu usei a frase Nesse tom Ele foi! Todo mundo ficou quieto No primeiro culto E eu já faço De propósito Para saber o quanto Você sabe Sobre o que você Pensa que sabe O José foi para o Egito Mas ele queria ir Mas ele foi? Mas ele queria ir Mas ele foi Mas ele queria ir Mas foi Porque às vezes O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo Que às vezes Você vai para lugares Que você não Quer ir Você vai viver Coisas que não quer Viver Mas quando a vida Te levar para lugares Que você não quer ir Leve Deus como seu companheiro De viagem Fala para Deus Vão comigo Ele foi vendido Para o Egito Raquel foi com ele Jacó foi com ele Mas quem foi com ele? E que se Deus For contigo Meu filho Onde você estiver A prosperidade Tem que vir Atrás de você Olha só Ô gente Depois você lê A história do José Poucas vezes Ou basicamente Nenhum registro Você vai ver Desse cara orando Pastor Agora o senhor O senhor O senhor está dizendo Que o crente Não tem que orar É lógico que não Orar sem cessar Está lá Mas presta atenção Quanto mais besteira Você faz Mais oração Você tem que mandar Para cima Para corrigir O que você fez embaixo A não ser que as suas orações Sejam só de agradecimento Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Louvado seja o teu nome Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Teu nome exaltado Louvado seja o teu nome Estou precisando de nada 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 Só vim aqui para agradecer Louvado seja o senhor Quem é que ora sim A maioria é me dá Me dá Me dá Estou precisando O senhor precisa do milagre Precisa do milagre Precisa do milagre Culto do milagre Rava a porta Rasga o céu Rava a porta na terra Envia pessoas Envia isso Envia aquilo O senhor Estou precisando Estou precisando Estou precisando Pode notar Que é só para corrigir A besteira que a gente fez Pensa num cara maneiro O Zé Viveu a vida Ó certinha Pensa numa vida Que Não vou dizer Que ele não teve dor Mas todas elas Tiveram um propósito Você não vai ver Esse cara Sofrendo com filhos Como Davi sofreu Você não vai ver Esse cara Sofrendo com filhos Como Samuel Sofreu Como Eli Sofreu Como Moisés Sofreu Como Isaac Sofreu Não Você nunca Para a sua vida Para os seus filhos Por seu negócio Para a sua caminhada De fé E vão te perseguir Para a sua caminhada Mas foi A vida Para a sua caminhada E ela A sua vida Mas não pode Mas não pode O homem O homem O homem Queria pegar Nossa Nossa Porque é assim Você está rindo Você está rindo Menino A mulher Mas ele Mas ele Mas ele Mas ele precisava Tomar Não muda Não muda de postura Pois é Pois é Pois é O Zé Foi preso Coitado Injustamente Sim ou não Sim ou não Isso Quando alguém Faz uma coisa Que você não merece Fica calado Quando alguém faz alguma coisa que você merece Muda de postura Se alguém falou algo que você fez Não reclame Muda de postura Se alguém disse algo que você não fez Cale essa boca Porque Deus vai agir a seu favor Entendeu? Então das duas você não precisa falar nada Ou você muda de postura E fica quieto Porque você precisa mudar Por exemplo, os outros me chamavam muito de palhaço Por quê? Porque eu passava quase o cu todo Contando história engraçada Seu palhaço, lúdico Nem sei o que é, mas é quase igual ao palhaço Na boca dos intelectuais, lúdicos Um dia eu fui assistir um negócio meu Uma palestra minha Um DVD, eu falei, sangue de Jesus Está em poder Isso é um cerco E eu vi que o pessoal estava falando de mim Era diminuir Não acabei Deus me chamou de bobo da corte Falei com ele Pô, senhor O senhor não está vendo que brinca assim? Me dá uma mensagem séria Uma coisa mais centrada Curve as vossas frontes Porque o Espírito de Deus Vai descer neste lugar Isso Aleluia Não é minha área Minha área não é Minha área é a área da alegria E eu fui falar com Deus Senhor Ele falou, você é meu bobo, Cláudio Eu sou o rei E você é meu bobo da corte Faz o que eu mando E cala essa boca Você ri porque não foi tu Aí eu aprendi Falei, quer ser da cor Eu vou fazer o que Deus mandou E dane-se Quem não quiser que vá para outra igreja Tem um montão aí nas esquinas E vai para o inferno Mas que vá Eu vou mudar Porque Deus me deu uma missão Eu vou agora querer fazer O que os outros fazem Então aprenda isso Tenha maturidade Se os outros vão gostar ou não O problema não é Céu, é deles Agora o cara está lá preso No meio dos bandidos Chegou e falou o que? Sou inocente O que os bandidos falaram? Todo mundo que é Ninguém aqui fez nada Feio você, matou fulano? Não estou nada Armação Quando José chega na prisão Sabe o que acontece com a prisão? Muda Porque onde o cara chega Deus chega com ele E onde Deus chega com você O ambiente tem que mudar Fica mais leve O pessoal começa a sonhar Um copeiro que sonha Um padeiro que sonha O negócio está ficando legalzinho Porque Deus é com o José Porque por onde ele for Deus vai com ele Lá ele queria sair Estava satisfeito? Não Ele ficou chateado Muito tempo preso Ele falou com o copeiro Quando o copeiro for solto Pô cara Fala para o faroló Que eu não sou Tarado não O cara esqueceu dele Ingratidão Você aprende A sobreviver a isso Gente ingrata Você faz muita coisa Pela pessoa E na hora que você Mais precisa A pessoa ele vira As É desgraça demais Para um Zé só Mas eu gosto do Zé Que ele não fala nada Do copeiro Não fez uma fofoquinha Pelo menos não deixou registrado Passou o tempo O faroló sonhou Quem é que interpretava o sonho O José Aí o copeiro lembrou Quase dois anos depois Ih Caraca Lembrei do Zé Caraca Era para ter lembrado Três dias Ih Perdi a amizade José José agora Sai da prisão Estão gravando isso Beleza José sai Da prisão Para o governo Entendeu? Agora ele governa Não falei nada Não era nada disso Não era isso que vocês estão pensando Também não vou consertar não Deixa quieto Eu só não queria ser Incoerente Com o meu discurso Agora José está governando Quando ele assume o governo Sabe onde ele vai? Na casa do Potifar Foi lá com o Potifar Chama o Potifar aí Chama o Potifar E a maluca da mulher dele Fala que é o Zé Governador dessa josta toda agora Fala aí agora maluca Que eu tentei te agarrar Aquele dia Fiquei preso um tempão Por sua casa Fala Não peguei o Zé Porque não quis E o Zé Cala a boca Este fruto Ele fez isso Sim ou não? Ele fez isso Sim ou não? Porque Quando Deus te der vitória Não é para você esfregar Na cara de ninguém Tem gente que está Afinzão de vencer Sabe para quê? Para esfregar Para você que não Creditou em mim Vence não O propósito de vitória Não é esfregar Na cara dos outros Propósito de vitória É que o nome do Senhor Seja glorificado Através da sua vida Pare de ficar preso ao passado José agora é governante E pronto O tempo passou Quem é que vem visitar ele? Os irmãozinhos Com aquelas carinhas de foinha E o Zé está lá em pé Quando ele viu os irmãos Mas ele ficou com uma raiva Tão grande Eu gosto disso Quando eu vejo humanidade Nos personagens bíblicos Eu gosto disso O Zé falou Me venderam essas pragas Aí agora Vem Os irmãos falaram Vem me fazer cumprir Ele falou Vocês são espiões Não somos Cala essa boca Que quem manda aqui sou eu Prende esses espiõezinhos Prenderam Três dias depois A raiva passou Eu gosto disso Que ele só mandou Prender E aí deu tempo Das coisas se assentarem Aprenda uma coisa nessa vida Evite decisões Em momentos tempestivos Nunca resolva nada Quando você estiver muito feliz Nunca resolva nada Quando você estiver muito Triste Os dois extremos Pode levar a prejuízo Os irmãos Se dobram diante de José Capítulo 42 E agora A Bíblia se cumpriu Sim ou não? Sim ou não? Mas ela não disse O que José vai fazer depois Deus entrega de novo Na mão de José Aqueles que o venderam Que não gostavam dele Que falavam mal dele Mas não disse O que ele deveria fazer Está aí Você agora é o governador E esses caras Estão na sua mão Quando José se revela Para seus irmãos Os irmãos dizem Ih cara E agora? O que ele vai fazer conosco? E José disse Calma Vocês não me venderam Foi Deus Que me enviou na frente Para esse momento Eu queria deixar Para nós Hoje Porque essa palavra Fala muito Ao meu coração Em primeiro lugar A vida está esperando Por você Para que você tome Decisões assertivas Todas as vezes Que você toma Decisões Erradas Inevitavelmente O erro Ele vai pegar você Não tem jeito Jacó traiu Exaú Ao invés de consertar Ele foge E quando ele foge Exaú Não está lá Mas ele se encontra Com Labão Que também vai Traí-lo Você merece uma vida Melhor Não é essa vida Que Deus escolheu Para você O que eu e você Precisamos fazer E eu levei Muito tempo Para aprender isso Foi só começar A corrigir Minhas decisões Minhas palavras Minha postura Meus impulsos E eu comecei A ver Que os meus problemas Diminuíram É como se o diabo Tivesse deixado A minha vida Só que eu descobri Que na verdade Ele nunca esteve Na minha vida Quem estava lá Fazendo besteira Era eu Quando Cláudio Parou de fazer besteira As coisas mudaram Saia daqui Para viver uma vida Que inspire Outras pessoas A viverem com Deus Também Isso não vai diminuir Sua oração Não Ela deve acontecer Todos os dias Mas pode ter Certeza de uma coisa A pauta da conversa Vai ser diferente Você vai ter mais tempo Para agradecer Para reconhecer Tem gente aqui Vivendo isso Hoje Se você caçar o diabo Você não acha Se achava Indecisões Insegurança Uma série de coisas É isso Essa é a nossa Proposta É a proposta Da igreja Música Música Legenda Adriana Zanotto